Beleza então galera aqui quem fala é o Miguel certo e vim ensinar para vocês aqui galera como jogar o PUBG certo com controle Bluetooth certo Primeiro aqui rapaziada ó vocês baixem esse aplicativo aí ó ó que topo certo depois que instalar ele aí rapaziada vou deixar o link para download na descrição vocês clicam aqui ó certo depois vai aqui em Bluetooth beleza depois que você ir aqui certo você é só clicar no botão de power e x certo segura de uma vez depois solta e vai aparecer aqui ó certo aí pega gamepad beleza e logo em seguida rapaziada é só abrir o aplicativo certo ó que topo beleza vamos esperar ele abrir aqui depois que ele abriu você seleciona o jogo PUBG certo e vamos esperar ele abrir aí certo e eu vou mostrar para vocês aqui que ele configura sozinho rapaziada tá aparecendo botões aí certo eu vou deixar também o link para quem quiser comprar um controle desse aí aí pega certo eu vou deixar aí o link aí para você comprar na loja Gearbest galera é o lugar mais barato que você vai encontrar beleza Então vamos esperar carregar aí e vou mostrar para vocês que funciona beleza então tá carregando o jogo certo se você quiser também você tem a opção de jogar na tela beleza então vamos clicar aqui em Facebook certo Vou fazer logo aqui na minha conta vou mostrar para vocês aí como é bom rapaziada jogar com esse controle aí aí pega beleza serve também para jogos de corrida certo tipo Asphalt 8 beleza esse controle aqui galera ele vem todo emborrachado beleza então vamos voltar aqui para a batalha que eu parei E vamos dar um tiro certo e vamos dar um tiro certo vamos testar se está funcionando mesmo beleza enquanto isso aí deixa o like no vídeo inscreva-se no canal Aqui galera galera ó você vê aí que tá funcionando beleza coloquei aqui no modo de treino ó funcionando perfeitamente Aqui ó modo de treino aí para mostrar para vocês que funciona tudo perfeito certo aqui tá configurado para atirar no Y beleza Então não sei jogar muito jogo mas é isso aí rapaziada com pegando aí ó de boa beleza para configurar o jogo aí para pegar no controle é só baixar o aplicativo que eu vou estar deixando na descrição certo e aí é só você fazer do jeito que eu fiz no vídeo beleza Então quem gostou deixa o like no vídeo inscreva-se no canal é nós estamos junto E aí E aí